E aí galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Uma Pontes Games Trazendo aí as localizações diárias do evento dos traficantes, ganvan e baú do naufrágio Pra hoje, dia 14 de janeiro, domingão, beleza? O vídeo atrasou um pouquinho, galera, não saiu pela parte da manhã, mas estamos chegando aqui Pela parte da tarde, e olha aí, mano, hoje eu tô vestido de Roman Priest, né? No vídeo passado eu tava de Brian aí, mas só que a cor do personagem aqui não combinou muito com o Brian, né? Mas essa aqui tá bem bacana, essa aqui é a roupa que ele utilizou no Velas Furiosos 2 E pra combinar também, galera, a gente tá aqui com o carro, né? O dojão americano aí, ó Carro nervoso, né? É um clássico, das antigas, dojão americano Ficou legal, galera? Comenta aí se essa tunagem tá legal Além dessas aqui, tem essas outras tunagens aqui também, tá? A gente tem aqui, ó, esse aqui, o Skyline, aqui o Skyline Top, o carro do Toretto, o carro da Suki Se vocês quiserem saber, mano, como tunar carro assim também, comenta aí embaixo Que eu posso estar trazendo um vídeo aqui mostrando, tunando esses carros, beleza? Mas sem mais enrolação, galera, só mais uma coisinha Agradecer de coração a galera que tá comentando nos vídeos, tá? Inclusive eu vou pôr aí no começo do vídeo aqui os comentários aí da galera que passou aí no vídeo Que comentou no último vídeo que eu postei ontem, né? Meu, muito obrigado E pra você que tá se inscrevendo agora, mano, também agradeço de coração por você fazer parte aqui da nossa família aqui do GTA Online, beleza? Mas sem mais enrolação, vamos lá pras nossas localizações, né, mano? Lembrando que são três traficantes todos os dias Localizações diárias, todos os dias eles trocam E muita gente pergunta, né? E aí, compensa vender para os traficantes? Mano, eu acho que compensa Porque é uma venda diferenciada, né? Você não tem perigo de você perder seu... Eita, você não tem perigo de você perder aí seu produto, né? Quando você vende para eles, então por isso que eu acho que compensa, beleza? E o primeiro local, galera, dos traficantes, tá saindo um pouco aqui, tá? Da cidade, vou começar aqui por fora, né? Tive que voltar aqui Ele vai estar aqui, ó, nas montanhas, tá? Tá aviando, tá? Mas precisamente que próximo a essa lojinha que eu vou estar abrindo já já o mapa aqui mostrando, ó Você vai vir aqui, ele tá ali do outro lado Deixa eu voltar aqui com o carro aqui que eu cheguei muito longe Ele vai estar bem aqui, ó Aqui você vai encontrar aí o primeiro traficante que você está vendendo em seus produtos Que é aquele carinha que está ali, ó Você vai chegar aqui, vai encostar nele Vai interagir com ele E esse aqui é o valor dos produtos que ele está pagando hoje, beleza? Ele está pagando melhor no ácido aí A localização dele, do primeiro traficante Como eu disse, né? A gente vai começar ao contrário A gente estava aqui, a gente veio para cá, ó Esse aqui é o primeiro traficante Ele está bem próximo aqui da loja número 19, beleza? E no final da localização, galera Eu vou colocar o valor total das vendas aí de cada traficante E o valor que ele vai estar pagando aí no total Quando você vender para todos Bora lá para a segunda localização que já está lá dentro da cidade Vamos voltar novamente para a cidade aí Vamos embora Já o segundo traficante, galera Você vai vir aqui no encontro de carros de Los Santos Que é ali atrás, ó Ali é o prédio do encontro de carros Você passa aí na frente dele Vira aqui nessa próxima rua aqui à esquerda aqui, ó Só você vir reto Aqui a gente tem aqui uma espécie de açougue Não sei bem o que que é aqui, ó Nesse lado aqui Nesse prédio aqui, ó Nesse prédio aqui, ó Nesse prédio aqui, ó Nesse prédio aqui, ó Passou dele, você vai entrar nessa ruazinha aqui, ó Da linha do trem aqui, ó Entrou aqui, já apareceu ali no mapa ali, ó No radar E aqui está ele aqui, ó Esse aqui é o segundo traficante para a data de hoje Esse aqui ele já está pagando melhor aqui, ó No ácido, beleza? A localização precisa dele Tá aqui, ó Aqui na... Em Cipra Flats Não quer ser Cipra Flats Flats, é o local aqui do bairro Aí ele está aqui, ó Los Santos Custom Vem pra cá, virou Tá aqui, ó Beleza? Essa é a segunda localização Simbora Vamos aí agora Para a terceira localização Já o terceiro traficante, galera Você vai passar aqui, ó Perto aqui dessa oficina aqui do... Da, da, da... Essa oficina ali, ó De tunagem de carro antigo Aqui nessa praça aqui, tá? Só você vir aqui, ó Nessa pracinha aqui na frente, ó Tá aqui, ó Nesse local aqui Vou estar mostrando aqui, ó Em Ciber... É Chamberlain Hills Você vir aqui, ó Passa aqui, ó B.J. Smith ali a plaquinha Vem aqui atrás Ele está bem aqui, ó Esse aqui é o terceiro traficante Que tá no local fácil Próximo a essa quadra de basquete Que é só você chegar aqui E vender seus produtos Pra esse mano Que tá aqui também Tá aqui, ó Ele tá pagando melhor na verdinha E a localização dele Tá também aqui, ó Você vai ver aqui, ó Tá vendo? Em Chamberlain Hills, tá? Aqui é o próximo aqui Ao Gerald Tá chegando aqui no Gerald Você vai estar encontrando ele aqui atrás Beleza? Esse é o terceiro traficante E bora aí Pra localização da Ganvan Beleza? Ah! Esquecendo, mano Quando você terminar de vender Para todos os traficantes Deixa eu sair aqui Mostrar pra vocês Terminando de vender Pra todos os traficantes Você vai estar arrecadando Esse valor que tá aparecendo aí na tela Beleza? Bem como também O valor de cada traficante Aí pra você que tá querendo vender Pra eles Pra você saber Quanto que você vai arrecadar aí Depois de todas as vendas, ok? E bora lá Agora pra localização Então, hein Da Ganvan Pra data de hoje Dia 14 de janeiro Domingô Bora lá Já a Ganvan de hoje Galera Avan do Arsenal Ela vai estar aqui próximo Aquele hospital Que tem ali na frente, tá? Um hospitalzinho abandonado Deu até um pontinho aqui Com aquele pontinho Que tá dando Ah, é o carro do O carro forte lá Próximo aqui É esse hospital Aqui em Elburro Heights, tá? Tem um posto de gasolina Você chega aqui Nesse posto de gasolina Posto Você vai entrar aqui Atrás dele Aqui nessa lateralzinha Vai virar pra cá E ele vai estar aqui Nesse beco aqui, ó Ali está O carro ali Da Ganvan É só você chegar ali E falar com o carequinha Pra você comprar suas armas Repor suas munições Seu kit É, kit não Seu colete, né? E aqui, galera As armas dessa semana Lembrando que elas mudam Todas as quinta-feiras Altera as armas, tá? Essa semana A gente tem pé de cabra Fusil militar Ganhou elétrico Escopeta de ataque E a SNG Tática, galera Essas são as armas Que estão disponíveis Aqui Pra essa semana E até quinta-feira Aqui na Ganvan Caso você chegar aqui Nesse local, galera Vou botar um posto aqui Pra vocês aqui A localização certinha Elburro Heights Murieita Heights, né? Elburro Heights É tudo a mesma coisa Que bem pertinho Tudo aqui próximo, ó Tá? Chegando aqui nesse local Se não apareceu a Ganvan É só você trocar de sessão Muda de sessão De preferência Pra sessão por convite Que ela vai estar aparecendo Aí pra data de hoje Beleza? Lembrando As localizações são diárias Hoje é dia 14 de janeiro Beleza? Então se você chegou aqui E tá nesse vídeo E não é dia 14 de janeiro Então a localização Não vai funcionar pra cá Beleza? E bora aí então Agora pra próxima localização Que é a localização Do baú do naufrágio Bora lá Já o baú do naufrágio Galerinha Você vai estar encontrando Ele aqui, ó Próximo Ali a arena, tá? Ali tá a arena Você vai descer nessa rua Aqui debaixo Tá? E você vai entrar aqui, ó Nesse Nessa partezinha quebrada Aqui, tá? Ele vai estar localizado Por aqui, por perto Tá? Vou estar mostrando pra vocês Você desceu ali Ali tá a arena Você vem pra cá Já vou estar abrindo o mapa Certinho pra mostrar a localização Ele vai estar aqui Nessa parte de baixo Porque eu nunca lembro Que é o certo Onde é que ele aparece aqui Deixa eu ver aqui, ó Pronto, tá aqui, ó Você tava em cima dele, mano Ele não tava achando Aqui, ó Ele tá bem aqui Esse aqui é o baú do naufrágio Aqui O baú do naufrágio, galera Eles são assim Você pega sete baús de naufrágio E você vai estar ganhando Aí desbloqueando O traje da fronteira Que é esse traje Que tá aparecendo aí Na tela pra vocês, tá? Quando você coleta sete Não é necessário Que você colete Os sete baús De uma só vez, tá? Você pode coletar alternado Cada vez que você coleta Um baú Você ganha Vinte e cinco mil dólares Tá? Ó lá Apareceu ali Vinte e cinco mil dólares E dois mil e quinhentos de RP Beleza? E desbloqueia o traje Se for o sétimo baú A localização precisa dele Como eu disse Tá aqui O próximo A arena, tá? A arena tá aqui A oficina da arena, né? Arena Só você descer aqui reto Na direção da oficina da arena Você desce reto aqui Mais precisamente Aqui tem uma ruazinha Que você pode deixar seu carro Que nem eu deixei aqui Desce aqui E aqui vai estar A localização Do baú do naufrágio Pra hoje Dia 14 também Que são localizações diárias E mais uma vez E mais uma vez galera Agradecer de coração Todo mundo que tá se inscrevendo Aí Os que tão comentando no vídeo Se você quer ver seu comentário Aqui Tanto no começo Como no final do vídeo Sempre eu vou estar postando Aí os comentários Só você comentar qualquer coisa O que eu vou estar passando Aqui na tela pra vocês Beleza? Então galera Obrigado aí A galera que tá passando Meu muito obrigado Tamo junto É nós E vamos continuar Trazendo aí as localizações Só hoje que eu atrasei E saiu o vídeo pela tarde Mas normalmente eu trago Pela parte da manhã Então se inscreve Ativa a notificação Pra você não perder As próximas localizações Simbora Valeu Fiquem todos com Deus Valeu Fui